Usa filtro do Snow, posta merda e já tudo Chamam ela de girl, muitos seguidores Ela joga lol, diz que quer suporte Os betas vão correndo pra tentar a sorte Eles ajudam ela, isso é estranho Até comprariam sua água de banho Ciclo infinito, autossustentável Betas e girls fazendo meu salário Algumas vendem um pack do pé e da vagina Algumas são bem loucas, parece até minha prima Não duvido de nada do que são capazes Tenho até receio dos betas me pegarem Eu não elogio, também não critico Betas são otários, a elas submissos Também sou assim, betas de algumas Mas eu sou eu